Hoje, aqui no Guerra de One Piece, iremos dar um aviso para todos que prendemos um pirata. Ele está lá agora em Pell Down, coitadinho dele, né? Porém, algum outro pirata vai tentar invadir em Pell Down e a gente vai ter que tomar muito, mas muito cuidado. Bom, a Maria junto com a Cip9 conseguiu prender o pirata que estava sendo procurado, Crinzo, que está preso em Pell Down e será executado em Marine Forge. É só isso aí? Exatamente. Preço do pão ou não tem? É, preço do pão, inflação, ninguém fala sobre. Isso que é incrível. Bom, tem negociações, né? Mas... Qualquer negociação aí? Bom, pode ser frutas, modos, coisas caras. Pelo Crinzo? Exatamente. Ah, pensei que era pelo pão. Mas, tá bom. Tem algo mais? Só isso, não? Só para saber. Sou curioso mesmo. Qual andar de Pell Down está preso? Nos últimos. E aí, mano, gostaram da notícia? O bananço foi dado, né? É, então, exatamente. Agora, bom, provavelmente ele está indo para Pell Down, né? Com certeza que ele não vai conseguir. Mas negociações estão abertas, né, família? É, mano. Eu quero... Bom, a vida do Crinzo vai fazer muita coisa, tipo, frutas boas. É, exatamente. A gente podia achar modos, talvez, energia, várias coisas. Eu estou, por exemplo, com vários level up, tá ligado? Para usar um modo bem forte. É, o Kahn é pirata? Mano, eu não sei. Eu não reparei nisso e não perguntei também. É, mano, eu não sei, velho. Pulei aqui para baixo já, mano. Não sei se você, só é esse. Vai ser um problema se ele for pirata, sabe? Realmente. O Kahn é esperto. Porque ele pode avisar. Não é que nem é o Kahn esperto. É que uma certa pessoa vai atrás do Kahn, né? Parceira dele. Exatamente. E... Bom, cadê? Eu vou abrir minhas aqui blocks agora, né? Já que o cara está indo lá para ir para o Down. A gente atrasou já o farm deles, pelo menos. Agora a gente pode pegar... Você não sabe se ele foi para ir para o Down, né? Mano, eu tenho quase certeza que ele foi, velho. Eu acho que ele se importa muito com o parceiro dele. Não dá para saber. É, mas é impossível ele tirar o Kahn de lá, mano. É a prisão mais segura do mundo. É, então, exatamente. Ele seria louco. Ó, ó, tem duas possibilidades. Ou ele pode estar pensando agora sobre negociar com a gente, ou ele está indo lá. Mas, bom... Eu acho mais provável essa. Porque alguém em pé o Down seria muita loucura. Sim, exatamente, mano. É muita loucura. Eu acho que... Ah, então, eu acho que ele também não está indo para lá, não, velho. Eu acho que ele vai... Ah, mano. É, eu acho que vai... Peguei algo bom aqui... Eu acho que ele vai pensar e depois... Sei lá, mano. Talvez negociar com a gente. Talvez, talvez. Por modos, dinheiro, belly... Qualquer coisa aí, mano. Ele tem uma força boa para nós, né, mano? É, exatamente, mano. Tipo isso. Mas, bom... Eu consegui aqui vários level up. Ô, mano, ô, cadê? Ô, Rinos, tem aquele lindershatch lá? Putz, eu não consegui pegar da última ilha. Deixa eu ver se você tem que ver. Aqui, ó. Calma aí, eu tenho... Eu tenho... Mano, se eu... Eita, pô. Para que o macaco me atacou. Olha esse gorila aí, mano. Mano, se tiver um olho do Ender, eu consigo fazer um. Consegue? O quê? Consigo. Fazer o quê? Ender chest. Craffitar um ender chest. Ah, não tenho. Não tenho também. Putz, mano. Mas eu tenho 17 lookblocks aqui. Eu acho que eu consigo pegar um ender chest. Ah, tranquila. Ah, então, acho que dá para pegar. O olho do Ender também. Se eu pegar o olho do Ender, eu não joga fora. Que vai ser importante. Porque eu consigo fazer um modo bem forte. Vou mostrar para vocês, mano. Que modo você quer fazer? Eu já tenho um modo, né? Eu só tenho que pegar o ender chest. É o modo sul-long. Ou talvez... Calma aí. Ou talvez ele esteja aqui na shulker. Realmente, ele está aqui na shulker. Caraca. Boa. Exatamente. Mano, eu queria o ender chest. Eu queria pegar um dos meus... Olha aqui. Caraca. É. Modo sul-long, mano. Da minha raça. Gostaram? Eu acho bom a gente farmar bastante, tá ligado? Ficar forte. Aham. E daí a gente rumo já pegar prisioneiro e para marinar forte. Também acho. É. Também acho. É, então. É a coisa que eu acho mais óbvia de você fazer, mano. Uhum. Mas a gente precisa ficar bem forte. Porque, bom... Exatamente. Afinal pode acontecer uma batalha, né? É. Vai acontecer... É, então. Tem a possibilidade disso. É melhor a gente ficar bem forte. Fazer espadas também. Se tem espadas. A santoria, no caso. Não, não. De quê? Não, pô. Sem ser isso. Tipo, santoria. Esse negócio aí. É, então. Vai ser bem importante a gente fazer. Porque esse negócio é OP. Deu pra ver? Já tentaram derrotar o samurai? Já, já. Eu tenho a espada dele. É, então. É, então. Eu também tenho. A espada dele é muito fraca, mano. Uhum. Mais ou menos. Tipo, se você craftar, se você craftar, se você coluir ela. Se eu coloco aqui. É, exatamente. Também. Então. Pô, mano. Vocês tem 10 dinheiro aí? 10 dinheiro? Dá pra comprar o chapéu do Luffy. Ah, eu tenho a capa da marinha, velho. Isso aí é coisa de pirata, cara. Porque você quer o chapéu do Luffy. É, então. Comprar a capa da marinha, mano. Bom, eu tenho o cap e já. Eu também tenho o cap, velho. Seria muito bom conseguir evoluir de levels e tal. Vocês são que é o level de HS? Eu tô a level 22. Tô a 22 também. Nossa, é o level 1, Rhinos. Caraca. Pô, Rhinos. Como é que tu tá a level 1, velho? Só pra saber mesmo, mano. Não, tu não farmou direito. Não, tu não farmou nada, né, mano? Nossa. Pô, não dá, velho. Bom, agora sim. Vou caçar minha fruta aqui e o Rhinos ali, mano. E é o seguinte, família. Já que tá de noite, eu consegui farmar um pouco naquela parte do dia lá, tá ligado? E eu consegui fazer meu haki, mano. Sim, que não é difícil fazer. É só precisa de dinheiro. E eu esvaziei todas as minhas chukas que eu tinha, mano. As duas que eu tenho aqui, velho. As três, na real, né? Mas, mano, é o seguinte. Agora eu vou farmar aqui um pouco, mano. Porque eu preciso de level agora, tá ligado? Eu preciso de muito, mas muito level, mano. Aqui, vou derrotar marinheiro. E daqui a pouco eu vou tentar achar minha fruta, velho. E, bom, eu vou derrotar esse daqui agora também. Boa. Aqui. Nice. Pirata. Nossa, tá muito lagadinho, mas tranquilo. Depois, mano, eu vou farmar aqui um pouco. Pegar um monte de level aí, tá ligado? Vou ocupar bastante. Porque eu quero dominar também o haki, mano. Porque, bom, eu consigo usar aqui nenhum haki, na real. Porque eu acho que o haki, mano. Eu tava tentando ativar aqui. O haki, ele é só ativa no level 30, mano. Por aí, tá ligado? E eu só comprei o haki. Eu não consigo ativar ele. Eu não consigo, tipo, aprender muito ele, tá ligado? Não consigo, é, suportar ele. Vamos dizer assim. Então, eu vou ter que umpa aqui um pouco, mano. Até eu suportar meu haki, velho. Vou pegar vários níveis. Vou ocupar pra caramba. Vou pegar, ó, várias coisas aqui. E vou tentar, inclusive, achar uma fruta, mano. Porque, bom, eu vou colocar isso aqui também. E tem vários piratas aqui. Eu vou estar derrotando todos eles, mano. Porque, bom, eu preciso de várias coisas, velho. Eu preciso de level up. Porque eu preciso ocupar muito de level. Eu não posso me atrasar tanto assim, ó. Tem, ó, opa. Tem um mago engolidão ali. Vou estar derrotando ele também. Porque ele dropa muita, mas muita coisa, mano. Importante, tá ligado? Então, bom. Deixa eu derrotar aqui ele. Boa. Toma. E derrotei. Boa, mano. Caraca, velho. GG. Agora eu vou derrotar aqui o outro também. Boa. Daquele jeitão. Inclusive, cadê? Cadê, mano? Cadê, cadê, cadê? Ah, eu preciso achar, velho. Ai, toma. Mais um aqui também. Cadê? Eu preciso achar uma fruta, velho. Só que, bom, vai ser meio difícil. Porque eu vou tentar delta esse NPC. Daí, tipo, eu vou andando pelo caminho. Eu vou tentando achar uma fruta, tá ligado? Qualquer coisa aí, mano. Porque, bom, é a parte mais difícil é achar fruta. De resto, é tudo fácil, mano. A parte mais difícil é sempre achar fruta. Porque fruta é muito chato de achar, velho. Mas olha o rinz aqui também, mano. E é o seguinte, mano. Eu vou estar pegando aqui e comendo pão aqui rapidão. E, velho, eu vou estar farmando aqui várias coisas aqui, mano. Eu vou estar farmando muito. Mas muito mesmo, tá ligado? Então, bom, acho que vai até demorar aí em vídeo, velho. Porque, mano, eu quero upar, tipo, uns 15 levels no mínimo, tá ligado? No mínimo, no mínimo, no mínimo. Então vai demorar pra caramba. E o bom é que Log Town é gigante. Então aqui spawna muito, mas muito Capitão Pirata. É, a cidade onde o Rei dos Piratas foi executado, né, mano? Então, bom, nasceu e foi executado, tá? Então, bom, é bem... É por isso que tem um monte de pirata aqui, mano. Mas olha a taxa, que era outra coisa. Mas, bom, só achar uma fruta, mano, que é bem difícil, velho. Se eu conseguir achar uma Dog, uma Op, mano, qualquer coisa, uma Suna... Mano, eu vou usar, velho. Qualquer fruta aí que eu achar, tá de boas, mano, tá ligado? Mas o problema é achar agora fruta. Porque é a parte mais complicada, velho. Caraca, mano, é bem, mas bem complicada. Calma aí, deixa eu derrotar essa aranha aqui. Eu tava andando aqui, olha o limpeza do Haki aqui, família. É basicamente se consegue com o Haki. Porque você vai comprar o cartaz do Shanks e a gente vai ter que derrotar o Shanks pra conseguir o Haki, mano. E eu consegui fazer isso naquela parte de dia. Agora tá de noite, né? Então, bom, é complicado, família. Mas, bom, deixa eu vir aqui derrotar aqui mais alguns piratinhas. Piratinhas não, né? É esse samurai aqui. E ele dá muito dano. Mano, ele toma esse skill que dá muito dano, velho. Cadê aqui, ó? Olha isso aqui. Calma aí. Aqui e toma. Esse vai... Ah, agora não deu tanto. Mas é porque ele não conseguiu ativar. Mas, mano, tinha uma skill dele que dá muito dano. Tirou a minha vida toda, quase, tá ligado? Quase que eu morro pra ele. Mas, mano, cadê? Eu tô com várias coisas aqui, ó. Ó, já tô com o Hermione de Sentido 1. Já tô com o level up. Já vou upar aqui já também, ó. Daquele jeitão. E boa, mano. Level 23. Mas, bom, eu continuei farmando e correndo a cidade inteira. Até encontrar uma fruta. E, bom, olha o milagre que aconteceu. Nossa, nem ferrando. Mano, eu passei a noite inteira atrás disso. Já tá até amanhecendo já, velho. Meu Deus, mano. Calma aí, deixa eu matar isso aqui. Aí, boa. Nem ferrando, cara. Finalmente uma fruta, mano. Por favor, que venha uma boa, velho. Pelo amor de Deus, mano. Só peço isso, velho. Qual? Qual que veio? Ih. Aí, aí, aí. Cá. Mano, finalmente a nossa primeira fruta, mano. Aí, velho. Caraca, mano. Nossa, velho. Finalmente pegamos a nossa primeira fruta. Agora o bagulho vai começar a ficar doido, hein. Porque, mano, o pai vai ficar aqui, ó. No mapa, ó. Umas 10 noites com a Hermano sem parar. Eu vou pegar 15 levels no mínimo, mano. Começando por esse gorilão aqui, né, velho. Aquele jeitão. Mas é isso, mano. Vamos agora pro farm. Olha que agora o pai tá de fruta. Rezinha daquele jeitão. E bora. Então, bom. Eu e meus amigos fomos farmar e ficamos muito fortes. Conseguimos até frutas novas. Até que recebemos um alarme de impeldown avisando que alguém estava invadindo. Então, eu fui lá e... Ora, ora. Mais um marinheiro, velho. Tá de sacanagem. Ué. Mano, como que todos vocês chegaram aqui rápido, velho? Isso não faz o menor sentido. A gente é forte, né? A gente é a marinha, cara. Você é só um pirata. Bom, eu sou um pirata que vai resgatar... Eu não sou um pirata. Começa aí. Eu sou a revolução, amigo. Mesma coisa. Você está do lado do pirata. Eu não estou do lado do pirata. A gente quer justiça, cara. Eu sou revolucionário. Eu só acho que esse mundo está totalmente errado. E, bom, eu tenho que ganhar um guerra pela frente. Eu sou revolucionário. Mas, bom, quer dizer que esse aqui é o segundo andar e você está por aqui. E, bom... Onde está o Crimson? Ai, ai. Onde é que você acha que está? No último andar. Acabei de ver o Nick ali embaixo. Exatamente, cara. Você vai ter que passar por mim e por Kratos ainda. Tá, tranquilo. Vamos nessa, então. Começa a batalha. Eu não sou muito de conversar. Beleza. Vem. Toma. Pilar de fogo. Uhum. Merda. Que merda foi essa? É, meu... Caraca. Pronto. É, exatamente. Qual é a tua fruta? Ice. Ice? Que merda de fruta. Ah, mas tu não tem haki. Não. Tu tem? Ah, legal. Tu vai conseguir me acertar nunca. Tu também não. Eu consigo te acertar. Consegue? Claro, tem um haki. Como você vem batalhar contra um... Eita, pô. Caraca, essa merda dá muito dano. É. E o haki? Cadê? Tá aqui. Toma. É, só... É literalmente só não deixar você me acertar muito, cara. Tu é forte, mas é tão forte quanto parece. Se você me arrasta, não vai me dar dano nenhum. Igual você está fazendo. É, só que eu preciso de poder, né, mano? Meu ataque, demora para recarregar. Porém, eles são muito poderosos. Ah, é? O meu não. E você não tira nada de vida minha. Uh, agora eu comecei a atirar. Eita. Eu sei que eu tiro. Eu sei que eu tiro. Eita. É, eu sei que eu tiro. Você acha que o modo minxplug é fraco? Você tem uma desvantagem sobre mim, mano. Tu não tem literalmente nada. Não tem um haki, no caso. Você não tem haki. Então não tem como você me acertar. Só conseguiu se você ataca com ataque de skill. Isso aqui é bem difícil. Que pena, né, Reverse? Que eu vou desviar de todos. Esse é a pena. É como se fosse um haki de observação que eu tenho comigo mesmo, mano. Sem contar que a minha espada tem um haki do rei imbuído por causa do shanks. Já era. Relaxa, Nen. Isso aí foi só o começo. Agora você vai ver o que vai vir. Agora a batalha de verdade vai começar. Tá. Eita. Aí é um problema. Mas relaxa, irmão. Não é o único que tem, não. Ah, cara. Tá, a gente vai ter que batalhar mais uma vez antes de tirar você daqui, Cris. É. Era só isso que eu queria. Não é o único que tem aqui. Não é o único que tem aqui.